Bom dia, feliz sábado a todos, estamos aqui ao vivo pelo Facebook, logo mais nossa programação estará no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Sabatina aqui do Distrito de Porto de Galinhas. Nós entramos um pouquinho atrasado porque estávamos em uma reunião falando sobre reabertura de templos, então Deus seja louvado pela oportunidade que teremos de voltar às nossas igrejas. Iremos agora iniciar a nossa Escola Sabatina e peço a vocês que fechem seus olhos para que a gente possa falar com o nosso Deus. Magnífico Deus e Pai, queremos te agradecer por este sábado de bênção que o Senhor nos deu, agradecer porque o Senhor tem tomado conta de nossa vida e nos preservado, agradecer pelas pessoas que estão sendo recuperadas, Pai amado, desta doença, agradecer porque Tua mão poderosa está nos amparando. Vem, Pai querido, abençoar-nos durante este culto, que possamos fazer a nossa entrega genuína a Ti, em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. O Amigo Engraxate William era engraxate no Chipre e certo dia um homem sentou-se em sua cadeira e falou em búlgaro, como você está? William ficou surpreso. Ninguém lhe havia feito essa pergunta há 10 anos, desde que se mudara da Bulgária. O homem, que se chamava Philip, acrescentou, Jesus ama a todos, não importa a situação que estamos. William tinha problemas com tabaco e bebidas, e por isso aquela frase foi ainda mais marcante ao seu coração. Diariamente, Philip ia no mesmo ponto que William trabalhava e conversava sobre Jesus com Engraxate. William começou a se abrir, comentando que tinha perdido um bom emprego ao chegar no Chipre e se envolvido com vícios logo em seguida. Por causa dos vícios, sua família o tinha expulsado de casa, e atualmente ele dormia no chão de um prédio abandonado. Mas durante as conversas com Philip, William começou a entender o amor de Deus, e então desejou ser transformado. Ele passou a frequentar um grupo de estudos bíblicos da Igreja Adventista no idioma búlgaro, conduzido por Philip. Com o tempo, William largou seus vícios, aceitou Jesus totalmente em sua vida, e em 2018 foi batizado. Logo em seguida, sua família o aceitou de volta, e ele encontrou um emprego mais rentável com folgas aos sábados, uma raridade no Chipre. Hoje, William afirma que sempre que conhece uma pessoa, procura falar sobre sua transformação através de Cristo Jesus. Parte da oferta do trimestre ajudará na construção de uma igreja em um centro comunitário em Nicózia, Chipre. O país tem apenas 103 Adventistas, e nenhuma igreja própria. Por isso, a sua oferta terá um tremendo impacto. Você ainda ajudará neste trimestre a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega, e estabelecer uma igreja em Nova Belgrado, Sérvia. Este é o último sábado do trimestre, a última oportunidade de você ajudar esses projetos da divisão transeuropeia. Por isso, sejamos liberais. O que é o último sábado do trimestre, a partir 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 do trimestre Obrigado. Obrigado. O pastor, a gente não está escutando não. Ok, vocês me escutam? Ah, que bom que vocês limparam os ouvidos, né? Bem, esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Fala sobre profecia e ele tem interações. Algumas pessoas do nosso distrito, eles compraram e algumas pessoas ganharam, tá? Então, gente, vale a pena você comprar este livro. Se você ainda não comprou, ainda está em promoção, tá bom? Depois você fala com o seu ancião, com o seu pastor e a gente resolve como é que você vai adquirir esse livro. Aqui a gente já vai começar a lição da Escola Sabatina, mas antes eu quero falar a vocês sobre uma coisa. Sobre o Projeto Maná. Já ouviram falar no Projeto Maná? Todo mundo conhece o Projeto Maná. Já está há muitos anos já em nossa Associação Pernambucana. Eu estou aqui com a lição do trimestre que se inicia logo mais, que fala sobre Fazendo Amigos para Deus. Existe um programa na Igreja Adventista de assinatura de lição. Você faz assinatura por um preço e pode pagar parcelado e aí você vai estar recebendo na sua casa a sua lição a cada trimestre, tá? Existe um projeto chamado Maná. Tem um dia chamado Dia D que está se aproximando. Eu já mandei para muitos amigos de nosso distrito a ficha para poder ser preenchida. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem sai na frente, correndo, descansa no final. Porque muita gente deixa para fazer para a última hora e essas pessoas que deixam para fazer por última hora têm a grande probabilidade de ter problema com endereço, tá bom? Então, assim, eu já estou fazendo de algumas pessoas, tá bom? Procure o Ministério Pessoal da sua igreja, procure seu ancião, procure o pastor. Todo mundo tem acesso aí ao contato do pastor para que possa ser feito aí a sua assinatura, o seu maná, tá bom? Ok? E é isso aí. Então, vamos aqui para o estudo da nossa lição. Então, hoje é o décimo terceiro sábado, hoje é a última lição do trimestre e nós vamos aqui fazer a discussão. Você que tem a sua lição, vamos lá. Vivendo pela Palavra de Deus. O verso para memorizar está lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Feche seus olhos mais uma vez para que a gente possa fazer uma oração. Bendito Deus e Pai, queremos neste momento, Pai querido, diante de Ti, pedir a Tua permissão e pedir ao poder do Teu Santo Espírito para podermos aqui debater a lição da Escola Sabatina. E dizer, Pai querido, que somos felizes por ter acesso à Tua Palavra. Que possamos, Pai querido, sempre estar com a lição na mão e com a Bíblia em nossa mente sempre, estarmos em comunhão contigo, diariamente, participando do Projeto Maná, para que toda a nossa família Adventista esteja sendo bem alimentada. E pedimos que haja em nós, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, se vocês quiserem abrir a telinha de vocês, pode abrir, tá? Me dá aquela sensação que eu estou na igreja e vendo o meu povo, tá bom? Seria legal se vocês pudessem abrir o vídeo de vocês. Olha aí, tem gente que está no meio da natureza, tem gente que está confinado, tem gente que está em aglomeração, cuidado com a fiscalização. Tá bom? Vamos lá, você que está nos acompanhando aí através do Facebook e do YouTube, iremos começar agora o estudo da lição, a última lição do trimestre, que tem o título Vivendo pela Palavra de Deus. E como eu já falei, o verso para memorizar está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Queridos, o que é que esse verso aqui de Tiago quer dizer? Tem muita gente que escuta a palavra, tem muita gente até que lê. Mas eu acho que fica mais fácil se a gente praticar, se a gente viver. Porque se eu escuto, se eu vejo, se eu não coloco em prática, eu estou enquadrado no que diz aqui Tiago. Eu estou me enganando, estou enganando a mim mesmo, porque sei o que devo fazer e não faço, e acho que estou ganhando alguma coisa. Acho que estou sendo abençoado. Pelo contrário, se eu não pratico, as bênçãos fogem de mim, e o que me acompanha são maldições. Aqui a introdução do sábado fala sobre a questão da utilidade ou inutilidade da palavra de Deus. O melhor método de estudo da Bíblia será inútil se não estivermos determinados a viver de acordo com o que aprendemos das Escrituras. Queridos, existem pessoas que sabem muito bem como cuidar da saúde. Em geral, são médicos. Mas quantos e quantos médicos você conhece que adoecem e até que morrem de uma certa cardiopatia que ele mesmo cuida? Exemplo, um médico cardiologista que morre com um infarto com menos de 50 anos de idade. Esse médico, ele sabia se cuidar, sim ou não? Sabia cuidar. Ele sabia tanto a parte teórica quanto a parte prática. Mas a parte prática ele não utilizava para si. Da mesma forma, é o melhor método de estudo da Bíblia sem não praticar. Será algo inútil. Você está enganando a si mesmo e você está morrendo a cada dia. Crescemos em graça e sabedoria por meio de exemplos inspiradores que nos ilustram o que significa viver pela palavra de Deus. Não há exemplo melhor nem força motivacional mais poderosa do que Jesus Cristo. Ele nos deu um padrão a seguir. Ele viveu em plena harmonia com a vontade de Deus. E a gente vai estudar aqui, vai recapitular o que significa viver pela palavra segundo a autoridade divina. O maior exemplo que a gente tem para a nossa vida é Jesus Cristo. Isso é um fato. Mas assim, o que me deixa assim um pouco encabulado é que tem muita gente deixando de seguir a Jesus para seguir o que homens diz. Você pode até achar que eu vou ser agora um pouquinho taxativo. Nós vemos isso infelizmente até dentro da nossa igreja. Adventista do sétimo dia. Pessoas criando e desenvolvendo programas que fogem a regra daquilo que Jesus faria. Coisa estranha? Mas é. A gente tem um antídoto para a gente não cair nessa doença. Sabe qual é o antídoto? É aqui, ó. É a Bíblia, né? Jesus, ele já disse examinar as escrituras porque julgais nela terá vida eterna e elas mesmas testificam de mim. Ou seja, quer conhecer Jesus? Quer que ele seja seu modelo? Vá, pesquise, estude, entre contato e viva conforme Jesus viveu. Aqui o domingo fala sobre a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Gente, não deixe o pastor falar sozinho, tá bom? Porque senão dá 11 horas a hora de pastor Hérton Kieler pregar e eu tô na lição, viu? Vamos lá. É muito importante estudar a palavra de Deus com atenção e com o método apropriado. Porém, igualmente importante, talvez até mais, é colocarmos em prática o que aprendemos. O objetivo supremo do nosso estudo da Bíblia não é adquirir o conhecimento superior, por mais maravilhoso que isso seja. Ou seja, o nosso intuito com relação à Bíblia é viver a Bíblia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê história de pessoas que agora são relatadas para nós, foram relatadas para aquelas pessoas que viveram na época de Jesus, ou seja, do Novo Testamento, que seguiam o Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que falam que, olha, nós vivemos hoje com relação ao tocante do Novo Testamento e o Velho Testamento é esquecido? Você tem que lembrar que o Novo Testamento está pautado no Antigo Testamento. Está certo? Então, assim, a questão era a vida das pessoas demonstradas ali. A gente é chamado a atenção mesmo por Jesus aqui no Novo Testamento para que a gente tomasse como exemplo e seguisse a lei e os profetas. Pois Jesus disse que não veio revogar a lei de forma alguma. Não veio ali apagar a imagem de nenhum profeta. Pelo contrário, ele ali apontou muito para Moisés ali representando todos os profetas. Então, queridos, a Bíblia não é uma questão de leitura. A Bíblia é uma questão de vida, de prática, de uso para que muitos possam ver em você. Muitas pessoas vão olhar para você e vão ver como vocês são diferentes pela prática usada através daquilo que vocês conheceram através da palavra de Deus. Aqui nós temos o texto para que a gente possa ler de Filipenses 2, 12 a 16. E aqui diz como é que nós devemos viver. Aqui tem duas alternativas, que é de modo irrepreensível obedecendo e preservando a palavra de Deus ou de acordo com nossas convicções e gostos pessoais. Se você abrir aqui sua Bíblia no livro de Filipenses, vou pedir a minha secretária que me ajude a abrir a minha Bíblia. Ela está aqui do meu lado fazendo e pegando os comentários aqui do Facebook, mas ela vai estar me ajudando também, tá bom? Livro de Filipenses no capítulo 2, 12 a 16, diz o seguinte, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Que texto tremendo, né? Interessante que ele só pede o comentáriozinho, ele só pede para que a gente coloque qual é a alternativa correta aqui. Qual é a forma que devemos viver? de modo irrepreensível obedecendo ou de acordo com nossas convicções e gostos? Olha pra mim aqui, ó. Vou dizer como Luiz Gonçalves chega mais perto. Vocês já ouviram falar numa religião chamada euachismo? O euachismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. É aquele que diz assim, mas eu acho que Deus ele é bondoso. Ele vai ver a bondade que o povo faz. Queridos, olha pra mim mais uma vez. Você acha que tem muita gente aí dizendo que o diabo é bom também? Tem. Tem muita gente fazendo pacto com o diabo, ganhando riquezas aí. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos viver conforme a palavra para que estejamos de modo irrepreensível preservando-a para que no final a gente olhe e diga que não foi em vão. Mas tem gente que quer fazer da vida a forma que ele quiser. Deus, ele deu livre-arbítrio para cada ser humano, é verdade. Mas ele mostrou dois caminhos. Ele ainda mostrou um e disse assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. E o outro mostrou ali, quem quiser vá, mas ele recomenda qual é o caminho. E olha que ele recomenda desde a infância, a infância, não é? Então, queridos, nós temos a obrigação, não é de pesquisar a palavra apenas, é de viver a palavra de modo irrepreensível. Sabe por quê? Porque aquele que não vive a palavra, ele é como qualquer vento que sopra de qualquer lugar e vai para onde for. é como poeira, vai para onde o vento soprar. Por isso que tem muita gente que não se firma na verdade, porque não pratica a verdade. Acha que conhece porque leu. Queridos, o diabo, ele conhece toda a Bíblia, mas nele não está a verdade, ele não se firmou na verdade. E muitos estão perdendo a sua vida por não estar firmados na verdade. evidentemente Deus atua em nós, mas ele o faz mediante o Espírito Santo, o único que nos dá a sabedoria para compreender as sagradas escrituras. Além disso, como seres humanos pecaminosos, muitas vezes nós opomos a verdade de Deus e se deixados por nossa conta não obedeceríamos a palavra do Senhor. Queridos, a gente não vive por nós mesmos, nossa força não está em nós, está em Cristo. Nós devemos estar sempre segurando em sua mão e vivendo segundo a sua vontade. Cada coisa que a gente faz, a gente deve avaliar se Jesus faria ou não. Então, assim, se o meu padrão de vida, o meu modelo é Jesus, então por que eu vou fazer aquilo que ele não faria? E olha que Jesus viveu uma vida simples aqui na Terra. E outra coisa, a história de Jesus aqui na Terra, você vê o relato, não é longo, não, para que você tenha simplicidade também quando for imitar não precisa você inventar a roda não, já foi inventado. Por meio do Espírito Santo, Deus realmente efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Está no texto que a gente leu de Filipenses. O Espírito Santo é um professor que deseja nos conduzir a uma compreensão mais profunda das Escrituras e a uma alegre apreciação da Palavra de Deus. Ele traz as verdades da Palavra a nossa atenção e nos dá novas percepções sobre elas para que nossa vida seja caracterizada pela fidelidade e obediência amorosa à vontade de Deus. Ninguém é capaz de aplicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo, mas quando tomamos a Palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade. Mensagens escolhidas, follow me. Queridos, nós temos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tem gente que abre a Bíblia e coloca em um determinado salmo em uma plataforma ali na sua estante e coloca em cima da TV, coloca no móvel ali qualquer e deixa aberto e as páginas ficam abertas ali, já estão amareladas, empoeiradas, achando que vai trazer algum benefício. Querido, a Bíblia, se ela não estiver sendo lida ela não está tendo aproveitamento nenhum. Se ela estiver sendo lida, apenas lida, você está tendo algum aproveitamento que está adquirindo conhecimento e exercitando o seu cérebro, mas mesmo assim não será útil para você. Mas se ela está sendo lida e praticada com o apoio do Espírito Santo que você deve pedir cada vez que estiver em contato com ela, aí vai fazer muita diferença na sua vida. aí vai ser bênção e bênção sem medida. Aqui a segunda-feira fala sobre aprendendo de Jesus. Tem um verso que a gente uma passagem que a gente gosta de ler, né? Que é ali do livro de Mateus capítulo 11 verso 28, né? 28 e 29 diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. E ele continua com esse verso fazendo alguma proposta para a gente. Mas ele faz uma proposta, mas ele diz para que a gente faça alguma coisa também, para que a gente tenha esse alívio, para que a gente consiga trocar com ele. Aqui o verso 29 diz assim, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Tá, para mim a gente fecha aqui com essa passagem, esse pedacinho do verso 29. Aprendei de mim que sou o que? Manso e humilde de coração. Querido, como falta isso em nós, né? como falta. A lição, ela começou dizendo que o nosso parâmetro de vida, o nosso padrão de vida deve ser Jesus Cristo. Mas aí, você está aprendendo dele porque ele é manso e humilde de coração? Você é aquela pessoa que dá o braço a torcer? Você é aquela pessoa que é manso, é aquela pessoa que na frente dos seus amigos é uma coisa, mas com sua família você é diferente? Queridos, a prática da palavra de Deus não é apenas ir para a igreja, não é pregar, não é dar estudo bíblico, é viver. Pregar Jesus é fácil, difícil é viver, né, Jesus? Tem uma música do padre Zezinho que a gente canta nos nossos evangelismos, não é? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Ah, é um bando de hipócrita cantando, não é? Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, você que dormiria muito mais feliz. Você dormiria muito mais feliz se praticasse isso, de verdade. Se você praticasse o que Jesus pediu aqui, em Mateus 11, verso 29. É verdade, a Bíblia, como diz lá em Timóteo, é para correção, repreensão, é para isso, é para a gente mudar de vida, é para isso, é para a gente viver. Então, a segunda-feira fala sobre aprendendo de Jesus, não há exemplo melhor e mais inspirador a seguir do que Jesus. Ele estava familiarizado com as escrituras e disposto a obedecer a palavra escrita de Deus e a cumpri-la. Pergunta para você, quem é Jesus para você? E quem era Jesus naquela época? Jesus é o mesmo, desde a eternidade, desde quando andou aqui na terra, e só não tinha a natureza carnal, só. Mas ele veio à terra, se fez carne e levou para o céu essa natureza, mas não pecador, de jeito nenhum. Mas uma coisa é isso, Jesus é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus, mas mesmo sendo Deus, o exemplo que ele nos dá é que ele estava sempre em contato e familiarizado, buscando, aprendendo e vivendo conforme as escrituras. Querido, tu tem o título chamado cristão, cristão é imitador de Jesus Cristo, e aí, e agora, será que você merece o título dado de cristão? Merece, irmão, merece, eu não vou ser tão radical aqui não, nós merecemos sim, porque ele mesmo nos fez assim, nos chamou para ser assim, porque somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas se eu quero ser imitador de Jesus Cristo, eu quero ser cristão, eu tenho que mudar a minha vida. Aqui fala sobre alguns textos que Jesus usou para combater as tentações de Satanás, e olha que Satanás tentou a Jesus utilizando o texto bíblico também, gente, e que coisa estranha eu acho, é que quando a gente tem alguém de outra denominação, que às vezes, eu sei que eles querem ir para o mesmo céu que eu quero ir, mas muitas vezes quer combater a gente com alguma coisa da Bíblia, com um texto fora do contexto, e se a gente não estiver familiarizado com o contexto, a gente pode ser pego de surpresa, eles podem pegar a gente, amassar e colocar dentro do bolso, por isso que Jesus diz que a gente tem que examinar as escrituras, a gente tem que ser conhecedor da Bíblia, não é? Nós fomos conhecidos há um tempo atrás como o povo da Bíblia, pena que a gente perdeu muito isso aí, não é? Pastor, pode falar, Robson, Robson, pode falar, me tira uma dúvida aqui, pastor, sobre esse versículo de Felipense, capítulo 2, versículo 12, sobre a ausência de Cristo, essa ausência dele, ele falou, quando ele foi para o céu, não é isso? Ou não? Isso, seria a ausência dele terrena, ele não está aqui na terra, isso, quando ele foi, é, porque a palavra de Deus, ela diz que ele estará conosco todo tempo, todo instante, até a consumação do século. Essa ausência era presencial. Ah, a ausência presencial, não é isso? Isso, mesmo assim, mesmo assim, você vê Jesus Cristo falando com seus discípulos, assim, há tanto tempo que estás comigo e ainda não me conhecem, né? Me tens convosco e não me conhecem. Os discípulos passaram a conhecer melhor a Jesus na sua ausência. A verdade é essa. E isso é uma coisa boa, porque nós não temos a presença física de Jesus conosco, mas podemos conhecer muito bem dele através da sua palavra e do testemunho. Não é isso? Ele mesmo já dizia, a lei é o testemunho, ele mesmo já falava dos profetas, entendeu? Ele mesmo pregava assim, o próprio Jesus. Ok? Ok, pastor. Obrigado. Nada, Robson. Gente, vocês podem falar também, viu? Então, vamos lá. Tá meio medo, pastor. Tá com vergonha. Pois é, gente. Percam a vergonha, viu? Robinho Vasconcelos, você pode falar também, viu? Você tá aí com a máscara aí. Por isso que eu senti a falta dele. Aonde? Ele tá com uma máscara preta. Eu vi. Ele tá no imope. Ah, Robson, ele tá no imope. Olha que coisa boa, Robson. Deus te abençoe. Eu tô doando sangue no imope, pastor. Que bom, que bom. Isso aí. Por que você não falou pra mim, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá. como Jesus usou as escrituras para combater as tentações de Satanás. Por que as escrituras devem ser centrais à nossa fé, especialmente em tempo de tentação? Satanás disse, olha, está escrito que os anjos dará ordem quando ele disse pra Jesus se jogar, não foi? Já pensou? Jesus disse que não tentará de Senhor teu Deus. Nós devemos também estar familiarizados com as escrituras, conhecer, praticar, pra que a gente esteja fortalecido, pra que a gente não seja pego em nenhuma emboscada. Jesus conhecia bem as escrituras, ele estava tão intimamente familiarizado com a palavra de Deus, que poderia citá-la de memória. Essa intimidade com a palavra escrita era resultado de precioso tempo de qualidade com o Senhor no estudo das escrituras. Eu vou falar duas coisas aqui. Uma, vocês filtrem bem e outra, vocês guardem na memória, tá bom? Uma, pra você filtrar. Há muito tempo atrás eu assisti um filme, era um filme de violência, mas a violência ela tinha ali um porquê, tá? Tô dizendo pra vocês filtrarem. O protagonista desse filme, ele protegia algo que estava na sua mochila. O nome do filme era O Livro de Eli. Eli não tem nenhum livro na Bíblia, né? Mas era o livro que Eli protegia. Eli era esse rapaz que usava de violência. Pra quem não percebeu, Eli era cego, mas tinha muita percepção ali, um pouco, tinha desenvolvido ali suas habilidades. O livro que ele usava, que ele tinha nas suas costas, era uma Bíblia em braile. Que toda vez que ele estava sozinho em algum lugar, ele estava ali passando seus dedos ali naquela Bíblia. Quando ele chegou ao seu destino, aquela Bíblia, ela foi perdida. Olha que coisa interessante. Mas assim, alguém chegou perto dele, ele deitado no divã, e disse, já pode começar. e eu só fui compreender ali no final. E ele disse, então escreva, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Ele começou a ditar a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Filtrou o filme, né? É só pra filtrar. Tá bom? Mas nós tivemos gente na nossa igreja, nos nossos pioneiros, que quando foi indagado soube a Bíblia, se a Bíblia se perdesse, ele disse o seguinte, eu escreveria boa parte ali em 50, 60% do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Olha, que intimidade com a Bíblia, né? Muita. Muita, né? Andrews, ouviu bem novinho esse rapaz, Andrews tinha todo o Novo Testamento na sua cabeça. Fora outros, né? A gente tem muita gente, até da era de hoje, que tem muita gente, tem muito da Bíblia na cabeça, o irmão Francisco, lá em São Paulo, é conhecido como Chico Bíblia, né? A gente tem aqui na nossa associação pernambucana, a gente tem o Robert Val, lá em Vitória. Rapaz, homem, tem quase a Bíblia toda na cabeça. Amém. A intimidade com a Bíblia, né? Mas não basta ter só a Bíblia na cabeça, tem que estar praticando, ok? Jesus, ele era íntimo da Bíblia, era íntimo da palavra, conhecia as escrituras, estava intimamente idealizado com ela. Então nós devemos estar assim para poder citar quando formos atacados. Se Jesus não conhecesse as palavras exatas das escrituras e o contexto em que elas aparecem, poderia facilmente ter sido enganado pelo diabo que citou as escrituras e a usou para seu propósito enganador. Portanto, apenas ser capaz de citar a Bíblia como o diabo fez não é suficiente. Além de um texto específico, é preciso saber o que outras passagens das escrituras têm a dizer sobre um assunto e conhecer seu significado correto. Somente essa familiaridade com a palavra do Senhor nos ajudará, como ocorreu por Jesus, a não ser enganado pelos adversários de Deus, mas resistir aos ataques de Satanás. Por diversas vezes, nós vemos Jesus abrindo a mente de seus seguidores para que compreendessem as escrituras, dirigindo a atenção deles ao que está escrito, como a gente vê em Lucas e lá em Mateus, ele falando sobre o que está escrito ali para os seus discípulos. Em João 7,38, Jesus, o verbo de Deus encarnado, encaminhou seus seguidores às palavras de escrituras unicamente por meio da Bíblia. Nós sabemos que Jesus, ele é o Messias, ele é o Prometido. As escrituras é que testificam dele, como ele diz lá em João, 5,39, examinar as escrituras, ela é que testifica dele, testifica de mim, como ele diz. O próprio Jesus estava disposto a cumprir a Bíblia, a palavra escrita de Deus, se ele estava disposto a fazer isso, como seguidores, como evitadores, a gente devia fazer também? Querido, eu quero ser igual a Jesus, eu devo ser evitador dele em todos os seus passos. tem um hino que diz assim, mais semelhante a Jesus, é que mais eu desejo na vida. Se você deseja mesmo, seja semelhante a esse Jesus maravilhoso em todos os seus atos. Agora, terça-feira, é bem interessante o título, olha, Jesus versus Escrituras? Como assim? Não é? É feito alguém que chegou para você e disse assim, olha, mas Jesus, ele aboliu a lei. Jesus, ele estava contra as Escrituras? Falaram isso para mim ontem. Já falaram isso para você? Para mim também. Ontem, ontem, falaram ontem. Falaram ontem, foi. Olha só o que diz lá João 5, 45 a 47. Diz assim, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Ele apontou aqui para quem? Segura aí, para quem? Em quem tem desfirmado a vossa confiança. Porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Isso aqui já foi uma tapa na cara de judeu, que o judeu vivia no conformismo ali com a lei, viver por causa da lei. mas esquecia qual era a essência da pregação ali dos profetas. Jesus citou Moisés para que eles olhassem a lei, mas olhassem os profetas. Eles estavam vivendo ali como obrigação e não por amor, como troca, como barganha. Aí Jesus diz assim, se você cresse mesmo em Moisés, ou seja, vivesse da forma que Moisés escreveu, da forma que os profetas escreveu, Jeremias, Isaías, vocês tinham me conhecido aqui agora, como eu sou, e estavam crendo em mim, porque Moisés e os outros profetas escreveram sobre, sobre mim, sobre mim. Olha só. que mensagem poderosa Jesus nos apresentou aqui em João sobre a relação com a Bíblia? Aí aqui a pergunta é, a alternativa correta, é impossível harmonizar o Messias com as Escrituras ou Jesus e os escritos de Moisés estão intimamente relacionados? Aí eu me lembro agora que Moisés escreveu o Gênesis ali e Moisés apresenta ali a criação, a queda do homem e o cordeiro que foi morto. Apontava pra quem o cordeiro? Pra Cristo. Aí a gente vê João ali fazendo alusão a Moisés lá no Gênesis, né? Quando fala sobre o verbo que diz que tudo foi feito por intermédio dele. Então, queridos, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Jesus, ele não contraria, ele não contradiz de forma alguma. Algumas pessoas afirmam que ao falar Jesus colocava suas palavras em claro contraste com as palavras das escrituras, como nós encontramos no Antigo Testamento. Essas pessoas declaram que as palavras de Cristo estão até mesmo acima das palavras da Bíblia. No Novo Testamento, Jesus disse, ouviste o que foi dito, aqui citando esse três textos aqui de João 5. Ouviste o que foi dito? aos antigos, Mateus 5, 21 e 22. Olha só. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se tirar, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e que ele chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, ele dá ali já um aprofundamento. Fala, André. Seja bem-vindo, viu? Oi, pastor. Obrigado, desculpe. Pegou a internet da vizinha, não foi? Demos um jeito. Mas estamos aqui. Certo, ótimo. E ele fala aqui também, Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. Queridos, não há diferença do que Cristo fala no Antigo Testamento. Não tem como dizer se as palavras, como aqui foi dito, que alguns falam, que Jesus coloca as suas palavras diferentes ou até acima das Escrituras. Primeiro, a gente tem um detalhe a se observar. isso é fala de judeu que não aceita Jesus Cristo. Segundo, Jesus Cristo é Deus. Ele tem autoridade para falar. E segundo, mesmo tendo autoridade e as suas falas não estão em desarmonia com o Antigo Testamento. Muito pelo contrário. ele pede para que a gente observe a lei e os profetas. André, quer comentar alguma coisa? Estamos na terça-feira, viu? Ótimo, pastor. Está ótimo. Bom, pastor, sobre o começo, bem rapidinho, aqui fazer um resumindo. Eu tinha preparado aqui tanto, mas rapidamente aqui falar sobre a questão do verso para memorizar que em Tiago 1,22 é o verso áureo de uma parte da palavra para falar sobre a prática. Você já deve ter falado, pastor, mas assim, eu queria só enfatizar isso porque em Tiago 1,22 existe lá a partir do versículo 19 o enfoque sobre a prática. E essa questão da prática, no caso, o verso áureo, o verso principal dessa parte é falando sobre justamente tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, o ponto alto dessa parte da prática é justamente o que nós estamos estudando na lição dessa semana. Nós podemos ver ali nesse livro do Tiago a partir do versículo 19. Eu queria só fazer aqui algumas observações sobre essa parte de Tiago 1 a partir do versículo 19. Aqui no caso, eu queria ler só aqui a partir do versículo 21. A partir do versículo 21 começa a falar sobre a prática da palavra de Deus que eu falo mais com enfoque que diz assim Portanto, despojando-vos de toda a impureza e a cúmula de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então assim, o que a gente está aprendendo nessa semana em relação à prática e a primeira coisa que nós devemos fazer em relação à prática é acolher a palavra de Deus. Algumas pessoas infelizmente têm dificuldade. Na verdade, todos nós temos um certo grau de dificuldade porque nós somos pecadores. Mas uma coisa que nós devemos fazer é acolher a palavra de Deus. Aí depois, vem falando aí no versículo 22 sobre a questão de nós praticarmos. Depois, no versículo 25 fala-se aí sobre perseverar porque uma coisa é a gente acolher a palavra de Deus. Outra coisa depois nós conseguimos perseverar. Depois, no versículo 26 fala sobre o uso da língua. No caso, como nós devemos colocar em prática a palavra de Deus. Então, nós devemos utilizar bem a nossa língua. Como é que nós utilizamos bem a nossa língua? Utilizando da forma como Deus se agrada. Outra coisa, no versículo 27 fala-se sobre visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Como assim? Nós devemos exercitar a caridade. Nós devemos exercitar a caridade com empatia. E, para finalizar, esses versículos aqui, de Tiago, fala-se sobre e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, nós devemos buscar a santificação. Então, esses versículos que nós lemos a partir do versículo 21, que vai até o versículo 27, em Tiago, capítulo 1, fala-se aí sobre a prática da Palavra de Deus e o verso para memorizar, como já foi lido aí, é tornar-se praticante. Então, nós devemos nos tornar praticantes fazendo todos esses passos que tem dizendo aí em Tiago 1, 19, até o 27. Bom, e aí, só essas observações iniciais que eu queria fazer a respeito da terça-feira, né? Na terça-feira, existem aí muitas pessoas que têm dificuldade de entender que Jesus, na verdade, ele não contradisse as Escrituras. Pelo contrário, ele enfatiza que ele veio para cumprir, né? Como o pastor também já deve ter falado, ele, algumas interpretações equivocadas que existiam e existem ainda a respeito de como aplicar a Palavra de Deus, era justamente isso que Jesus veio para se contrapor. Jesus veio para se contrapor contra as práticas inadequadas da Palavra de Deus e não ir contra a própria Palavra de Deus. Então, pastor, falei um bocadinho, então fica à vontade aí, desculpa ter falado bastante. Não estamos lhe ouvindo, pastor. Eu não estou lhe ouvindo, não. Vocês me ouvem agora? Ok, o cotonete está funcionando, né? Então, vamos lá. Espera aí. Como a gente viu, a questão da Palavra não é apenas ler, é viver. Como eu disse, você vai ser a Bíblia que muitos vão querer ver, né? É como Jesus disse assim, quando foste visitar um desses pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, as nossas práticas vão mostrar se somos imitadores de Jesus Cristo ou não. Como a gente falou aqui sobre a questão de Jesus ter abolido lei e tal, o Robinson até citou alguma coisa que alguém tinha falado para ele ainda ontem. Quem nunca se deparou com essa situação? Existe alguma coisa que Jesus aboliu com a sua vida aqui na Terra? Até com a sua morte também, que cravou lá na cruz, como dizem assim, mas a lei Jesus cravou lá na luz. Ele mesmo diz que não veio para abolir a lei e nem os profetas. Antes veio para que seja cumprido, veio para que se cumprisse. Aqui como alguém, como o autor colocou que alguém havia colocado que Jesus estaria contradizendo a Bíblia, imagine alguém usar palavras de Jesus para contradizer a Bíblia. Essa pessoa quer ter mais autoridade do que o próprio Espírito Santo, não é verdade? Coisa interessante. teve algumas coisas que foram abolidas com Jesus aqui? Teve sim. Leis cerimoniais que era alguma coisa que dizia respeito a um só povo que deviam seguir o amor e não viver com relação a questão de obediência por troca por barganha. E tem muita gente que ainda fica nessa história hoje, não que eu sou judeu, e tal, e terra santa, e povo santo, queridos, isso acabou. Hoje não existe mais essa questão do povo de Israel, existe Israel espiritual, que são aqueles que seguem e fazem a vontade do Pai. Misericórdia, falta dois minutos para a gente acabar. Já? Não, falta dois não, falta ainda sete. A gente vai lá no final. Antes de terminar, eu preciso que o senhor tire outra dúvida minha aqui, viu? Tá certo, fica tranquilo, vai dar tempo, viu? Creia em Deus, viu? É lá na lição da terça-feira. Tá bom. Então diga aí que a gente está na terça-feira porque a gente vai fazer o arremate dela. Passa logo. É só. É sobre os inimigos, pastor. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo a mais os vossos inimigos e orar pelos que te perseguem. No meu ponto de vista aqui, vamos lá, nós não temos inimigo. Eu não tenho aqui, aqui, né? Na terra, visível. Então, o que devemos considerar como inimigos? Olha... Para amá-lo. eu escutei uma frase que diz assim, um amigo... Olha, mas eu quero que vocês filtrem de novo, pelo amor de Deus, viu? Um amigo é apenas um inimigo que não se revelou. Queridos, nós somos seres humanos, nós somos caídos, nós vivemos em meio a gente com inveja, em meio a pessoas que têm problemas de relacionamento. Então, nós temos inimigos, sim, infelizmente, Robson. Infelizmente, nós temos. Nós não temos... Nós não temos... A gente acha que não... Oi, Ivone, abre aí teu áudio, foi mal aí. A gente acha que não tem inimigo. Baixa teu som, baixa teu som, Ivone, tá fazendo contato. É, é aqui, é aqui. Tá dando eco. É o som. É assim, é assim. É ali no Deus, é o som, João. É porque vocês estão com mais de um aparelho ligado. Nós achamos que não temos inimigo, mas na realidade temos inimigos, né? A gente, às vezes, tem um amigo que é do nosso lado e a gente pensa que é nosso amigo e que não é, que querendo o nosso mal e a gente nem sabe, às vezes, que isso acontece com qualquer uma pessoa. Todo mundo tem seu inimigo e nem imagina. Por isso que temos que orar por aqueles que não são, que a gente acha, mesmo que a gente ache que não tenha, mas tem que orar, que é o inimigo, como pastor disse, invisível, que a gente não tem, que a gente acha que não tem. Então assim, nós temos o satanás, que é o inimigo de nossas almas, ou seja, de nossa vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos inimigos, sim, que são pessoas usadas e altadas. Pessoas até que atravessam na frente do cão e fazem a obra sem ser do cão ou faz dele mesmo e botam a culpa no diabo. Tem coisas que você já desenvolve pela sua natureza carnal, invejosa. Eu quero dizer que ela tem que não estar lá. É isso mesmo, Eu quero fazer? Não quero não. Cala a bocadilha aqui. Então assim, quando Jesus fala sobre amar os inimigos, são as pessoas que nos rodeiam mesmo ali. Davi, ele tinha muito inimigo, tinha um momento que ele clamava ao Senhor, pedia para que os inimigos caíssem por terra, mas tinha um momento até que ele pedia até pelos seus inimigos e Jesus, ele diz também que a gente tem que devorar para os nossos inimigos. Quem é teu inimigo? Meu inimigo, eu vou dizer para você, é aquele que quer fazer com que nós percamos a nossa liberdade do sábado. Esse é meu inimigo porque me persegue? Sim ou não? Então esse é teu inimigo. A gente tem a nossa lei que nos ampara hoje com relação ao sábado, mas teve um indivíduo aqui do nosso estado que conseguiu passar uma lei na Câmara de Deputados Estaduais aqui na Assembleia Legislativa de que derrubava aí um benefício nosso. Só que essa lei já caiu por terra por causa de uma lei nova federal. Entendeu? Então sempre vai ter alguém que vai estar nos perseguindo. Seja próximo ou não, conhecido ou não, ele é teu inimigo. Entendeu? Então é aquele que te persegue. Então nós temos que amar e orar, é o que Jesus diz. Porque é muito fácil gostar daqueles que nos faz bem, gostar daquele que está conosco. mas assim, se você faz parte de uma turma da tua faculdade, vamos supor, que é se tem aquela panelinha, você gostaria de estar lá, mas eles te excluem. Poxa, a pessoa não gosta de você, aí você não quer saber mais deles, passa você nem dá um bom dia. Então você já está perdendo a tua essência de cristão, você tem que orar por ele, você tem que gostar dele, mesmo ele não gostando de você. Entendeu? Ele não é seu inimigo, mas ali ele não está junto de você. Entendeu? Então assim, mas já tem aqueles que são os que nos perseguem mesmo. Professores que do nada, não, você tem que assistir aula na sexta. Estão te perseguindo, entendeu? São inimigos usados pelo inimigo. São pessoas, seres humanos, pecadores, como a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você tem essa glória, você pode até levar para essas pessoas que podem deixar de ser seu inimigo. Ok? Amém, amém. Aqui a gente, para a gente pular aqui da terça, usar a autoridade de Jesus para desqualificar a Bíblia ou denegrir partes da palavra como se não fossem inspiradas, talvez seja uma das mais sutis e ainda mais perigosas críticas às escrituras, visto que ela é feita exatamente no nome de Jesus. Cristo conheceu a grande autoridade das escrituras que em seus dias consistiam apenas no Antigo Testamento. Consistiam em que? No Antigo Testamento. Que outras evidências necessitamos de como também devemos considerar o Antigo Testamento? Vocês conhecem o livro de Isaías? Sim, eu gostei. O livro de Isaías é considerado a Bíblia dentro da Bíblia. Vocês sabiam disso? é considerado um dos evangelhos antes do evangelho? Porque Isaías ele pregou muito sobre o Messias, profeta messiânico. Agora, vocês sabem o que o diabo fez com o livro de Isaías? Vocês sabiam que até o incidente ali na caverna de Curran, próximo ao Mar Morto, nós não tínhamos nada, nenhum documento que comprovasse o livro de Isaías e já estava sendo marcado um concílio para avaliar a retirada do livro de Isaías da Bíblia. Olha como Deus age. Deus fez com que dois pastorzinhos ali de cabra, um perdesse e uma e tivesse a curiosidade de jogar uma pedra dentro de uma caverna para que ela batesse na cabra para que a cabra berrasse. E ele escuta um barulho de um vaso quebrando. Vai lá e acha as talhas com os rolos dos livros de Isaías. Amém. Queridos, isso é cor de arrepiar. A palavra de Deus, ela não se dissolve, ela não se mistura, a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela não se confunde. A questão é o contato que você tem com ela. A questão são os seus pressupostos também com que você vai na sua mente a palavra de Deus. Na palavra de Deus você busca até autorização para poder matar se o seu pressuposto foi esse. Porque você vai ver até Deus através do profeta Samuel mandando Saúl matar e dizimar todo um povo, mulheres, crianças e animais. E Saúl foi tão bonzinho que deixou as crianças vivas e os animais. contrariando a vontade de Deus. Então, queridos, a gente deve ter muito cuidado. A Bíblia, ela é para nossa salvação, mas o nosso mau uso pode levar à perdição também. Longe de enfraquecer a autoridade das Escrituras, Jesus constantemente se defendeu como um guia confiável e fidedigno. Ele afirmou claramente no mesmo sermão da montanha, não penseis que vim revogar ali os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Em seguida, ele disse que todo aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Tem muita gente que ensina a Bíblia conforme a sua vontade. E tem gente que ler a Bíblia e interpreta de acordo com a sua vida. Conformidade, o conformismo. Vou contar uma experienciazinha para a gente caminhar aqui para o final. Quando eu estava no seminário, eu vendia o material bíblico que eu comportava e eu ia nas igrejas evangélicas. Me apresentava como missionário e estudante de teologia. E tinha materiais e palestras para apresentar. E eu fui numa igreja, uma igreja ela era grande, mas não comportava todos os membros dentro da igreja. Ela ficava às margens de uma avenida principal ali na cidade de Belém. E... tinha o pé de manga na frente. E... tinha muita gente, muita gente. Tinha muitas cadeiras fora, todas ocupadas, muita gente em pé. E tinha dois cultos. Acabava um, começava outro. Era na quarta e na sexta-feira. Começava uma tarde, terminava, começava outro. E vinha gente de todo jeito. Vinha gente da academia que vinha só de top e de um short e coton agarrado com a Bíblia e entrava na igreja. Entendendo? Assim, tem gente que vai pelo conformismo. Tem gente que vai pelo assim eu acho e não pelo assim diz o Senhor. Tem gente que diz assim, mas o sábado é um dia da semana. Mas a Bíblia diz que não é qualquer dia da semana. o sábado é o sétimo dia na qual Deus deu para o homem para o seu descanso. Para que suas células sejam regenerilizadas, revitalizadas. É o sábado. Doutor Sanli provou isso aí cientificamente. Se você nasceu na segunda, não é que você tem sete dias para a tua célula estar se desvanecendo, não. É só no sábado. A lógica diria que seria na segunda, toda segunda que nasceu na segunda, a sua célula se restabeleceria. Mas não, é no sábado. No sábado. Como diz uma música aí, ninguém explica a Deus, querido. Pelo amor de Deus. Então, assim, a Bíblia é muito séria e deve ser levada a séria tal qual. André, vamos dar uma adiantada porque o pastor Ayrton Kille vai pregar já, já. Ok, pastor. Então, vou falar um pouquinho rápido sobre a quarta e a quinta e o pastor já está entrando para pregar. Bom, é quarta-feira, né? A quarta-feira, a gente precisa passar tempo com quem a gente ama, né? Isso. Quando a gente ama alguém, a gente vai passar tempo com essa pessoa, né? Então, assim, quando a gente ama Jesus, a gente tem que passar tempo com ele. Como é que a gente passa tempo com ele? Orando, lendo a palavra, né? A gente precisa passar tempo com Jesus, afinal de contas, nós amamos ao próprio Deus, né? E outra coisa, eu que falava na lição também, é que o mundo tem muitas distrações. Então, assim, essas distrações fazem com que nós tenhamos pouco tempo para passar com Deus. Sendo que nós temos que ter as prioridades e prioridades em relação a essa questão do tempo, né? Então, o tempo, ele é uma coisa que, por exemplo, um filme, uma série, um jogo, pode tirar. vai reduzindo o tempo que você tem e, consequentemente, você vai passar menos horas com quem, de fato, você mais ama que o próprio Deus. Então, nós devemos definir coisas que tiram o nosso tempo para que a gente possa colocar a prioridade com o tempo que nós devemos ter com Deus, tá bom? Então, prioridades em relação ao tempo, né? Precisamos separar horas para passar com Deus. E, na quinta-feira, fala-se sobre memória e canção, né? No caso, existem muitas canções que são ótimas, né? E essas canções apontam para a Palavra de Deus, né? No caso, as canções que exaltam, que falam sobre a Palavra, fazem com que a gente, inclusive, consiga memorizar vários versículos bíblicos, né? E o que nós devemos memorizar, o que nós devemos ter de contar com a Palavra de Deus, é a tal ponto que nós possamos conseguir memorizar. Afinal de contas, nós temos lá o exemplo de Jesus, quando o diabo, o sol, ousadia, tentou confrontar o próprio Deus, né? E Jesus, ele utilizou da Palavra. E nós devemos nos utilizar também da Palavra para nos livrar das tentações satanais da mesma forma, tá bom? Então, assim, em resumo é isso sobre a quarta e quinta-feira. A música, então, vai auxiliar tanto para que a gente possa, então, memorizar mais versículos da Palavra de Deus. A música, ela tem um poder fantástico, né? Sabe daquela música que você escutou, mas não gosta dela, e você entrou no Havan e toca, depois você sai, tá no seu trabalho, aquele troço tá na tua cabeça? Né? Então, assim, faça da Palavra de Deus música também. A gente tem ali os CDs e DVDs de Daniel Lídic, né? Salmos e tal. É bem legal. Tenta memorizar com música. Foi assim que eu memorizei o alfabeto ali grego, né? Interessante. Até hoje eu canto aqui dentro de casa e minhas filhas já sabem cantar o alfabeto grego. Isso foi coisa que eu trouxe desde o seminário pra cá. Alfabeta gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, eta, k, lambda, e por aí vai. Mas é bom, porque a gente memoriza. E a Palavra de Deus, quando em canção, ela permeia corações. Tem gente que é ganhada pra Cristo através de uma música. Aí aqui vem a sexta-feira o estudo adicional. A última pergunta de reflexão diz assim, quais textos favoritos você memorizou? Por que você gosta tanto deles? Em que sentido memorizá-los foi uma bênção pra você? Querido, memorizar é bênção. Agora vamos lembrar de outra coisa. Ter ele sempre no coração, na mente e na mão. Por que na mão? Porque praticar vai fortalecer a tua fé e vai mostrar quem você é, o imitador de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um. Aqui eu quero só mencionar pedidos de oração. Tem pessoas que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube e algumas pessoas aqui sempre pedem oração. A Josélia pede oração pois está se recuperando do Covid. O Severo pede oração pela sua família. E eu peço oração pelas nossas famílias. Eu também peço oração pela reabertura dos nossos tempos pra que a gente possa nos adaptar e também pra que a gente consiga alcançar não só o pastor e as pessoas que estão nas transmissões. Mas você que escuta, você que participa, consiga levar também a palavra de forma adequada para as pessoas que estão incapacitadas de voltar, de retornar aos tempos. E mandar um abraço para as pessoas que nos assistem como o Josias sempre está conosco, Josias Monteiro, que está lá no Rio de Janeiro, o meu amigo Sebastião de Paula, Sebastião também é um camarada que tem boa parte da Bíblia na cabeça. Um abraço para o Messias. Enfim, Deus abençoe a cada um de nós e quero aqui convidar você para que a gente possa fazer uma oração e eu convido o professor André para fazer essa oração conosco. Ok, pastor. Senhor Deus, por favor, Pai, permite com que nós consigamos colocar e praticar a Tua palavra da maneira como o Senhor se agrada e não da maneira como nós achamos que devemos fazer. Por favor, Senhor, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para que nós possamos colocar em prática da maneira como o Senhor deseja as coisas que o Senhor deseja, do modo como o Senhor deseja. Por favor, Senhor, faz que nós possamos entender essa lição ou que nós possamos entender os Teus ensinamentos para que possamos colocar em prática não apenas para nós, mas que possamos ter luz para as outras pessoas enxergando em nós ao próprio Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe você que está nos vendo através do Facebook, do YouTube e saiba que a palavra de Deus é a melhor coisa que podemos ter em nossa mente e nosso coração. Mas o melhor é saber dela e praticar para que muita gente possa ser salva através do nosso testemunho. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês.